Oi pessoal, tudo bom? Eu estou aqui com o meu pai, o nome dele é Ricardo E ele já apareceu aqui no canal e ele já colou esse adesivo aqui na parede Mas ele não falou nada, então o link vai estar aqui nesse izinho Então vai ser a primeira vez que ele vai falar alguma coisa E bom, eu vou fazer o vídeo que é de dicas de Orlando Pra quando você for viajar pra Orlando Algumas dicas super boas, na verdade são 10 dicas Pra melhorar essa viagem pra ficar mais objetiva Bom, a primeira coisa é planejar sua viagem com antecedência Então o que seria? Explica aí pai É assim, a gente sempre planeja a viagem com pelo menos um ano de antecedência Por quê? Porque obviamente você vai conseguir pegar a passagem aérea mais barata Você vai conseguir reservar o hotel que você quer com mais facilidade também Num preço menor E a gente faz o planejamento com antecedência Faz as compras e faz o pagamento parcelado Então você consegue parcelar sua viagem até 12 vezes Quando chega o dia da viagem A viagem praticamente está toda paga A parte aérea, a parte de hotel, a parte de locação de carro Que são os custos mais altos, o ingresso do parque que também é bem caro Então a gente já paga tudo antes No dia da viagem, a viagem está praticamente paga Também mesado Quando sua avó de Natal, por exemplo, dá dinheiro Sua tia dá dinheiro Seus pais dão dinheiro Porque nessa idade não tem mais muita coisa para comprar Não dá mais presente Você guarde porque vai ajudar muito Vai ajudar para você o que você quer comprar também Para seus pais, para não ficar gastando muito dinheiro Porque o dinheiro é seu Você pode comprar o que você quiser Fica muito melhor, né? É verdade A segunda dica é o carrinho de bebê Vocês me perguntaram muito por que a Sofia usava carrinho de bebê Bom, vai estar a foto aqui O carrinho está aqui para vocês verem A gente comprou no Walmart E por quê? Porque os parques são gigantes No estacionamento você tem que andar muito para chegar no parque Também tem um carrinho Tem tipo um trenzinho, né? Que leva a gente Mas é mais fácil comprar o carrinho Tem três opções Ou comprar o carrinho no Walmart Ou alugar no parque Ou o que mais? Ou uma locadora de carrinhos Que te leva o carrinho até o hotel Mas é mais caro Então a primeira opção Comprar saiu mais ou menos 20 dólares O Walmart Primeiro dia de compra Primeiro dia Walmart E a gente comprou o carrinho E ficou muito mais fácil Porque a gente não precisa ficar carregando a Sofia Que ela é meio pesadinha Porque ela é pequena Ela tem cinco anos Quando chega em um determinado horário do dia Ela ainda dá uma dormidinha à tarde Então o carrinho facilitou muito para essas coisas E não ter que carregar no colo Num parque que é gigantesco O carrinho ajuda muito Fica a dica aí para vocês que tiverem O irmão pequeno, primo Parentes que foram viajar com vocês Bom, terceira dica É aplicativos Aplicativos dos parques Aplicativos dos parques Vamos lá Agora meu pai vai falar sobre os aplicativos Porque Esse ano eu descobri um aplicativo bem legal Que se chama Undercover Tourist E na verdade esse aplicativo Vai estar o nome aqui na tela Para poder ver E o que esse aplicativo faz? Ele te dá Ele tem um estudo De todos os dias do ano Como vai estar a lotação de todos os parques Então você consegue se programar Numa viagem Por exemplo Você vai viajar na semana que vem Você nessa semana Você consegue entrar lá no aplicativo E já determinar Que um dia você vai no Magic Kingdom Porque aquele dia O Magic Kingdom por exemplo Vai estar mais vazio E aí o que ele mostra? Ele mostra os dias do parque Aí ele mostra uma lotação E só que Para cada dia ele tem umas barrinhas na lateral aqui E ele mostra se o parque vai estar vazio, médio ou cheio Ele faz essa representação com uma barrinha colorida, verde, amarela ou vermelha Então você consegue entrar E determinar o melhor dia para você ir no parque Porque os parques são bem cheios normalmente São bem lotados É, nesse aplicativo também ele te dá algumas dicas do parque Mas eu usei a princípio esse aqui Que chamou The Coral Tourist Para fazer a programação Então na segunda-feira vamos no parque tal Na terça-feira no outro parque que vai estar mais vazio E assim a gente consegue ganhar um pouco Não pegando os parques que estão lotados A quarta dica também é outro aplicativo Que... Aí dentro dos parques Cada parque também tem seu aplicativo Então eu usei o aplicativo da Disney Que é... É, é My Disney, não é? É, deixa eu ver se ele tem um nome aqui Aqui ele aparece no ícone como Disney World Mas o aplicativo é My Disney Experience Aí o aplicativo ele vai te mostrar As atrações... Você pode escolher todos os... Apresentar todos os parques da Disney Vai mostrar todas as atrações do parque E por que que esse aplicativo é legal? Tem uma série de funções Uma delas, por exemplo, você pode usar o... Fazer a programação do seu Fast Pass Hum, isso é... O que que é o Fast Pass? É, você tem direito a três Fast Pass Que é um bilhete, uma programação que você faz Que você vai num determinado brinquedo E você passa na frente É, melhor Essa programação de Fast Pass Eu descobri agora recentemente Que se você estiver num hotel da Disney Você consegue fazer a programação do Fast Pass Até 60 dias antes da sua viagem E se você não estiver no hotel da Disney Mas você já estiver com o ticket comprado Com o ingresso do parque em mãos Você consegue também fazer a programação 30 dias antes da viagem Então é legal de fazer Porque quando chegar na véspera ou no dia As melhores atrações já se esgotaram No Fast Pass e você vai perder a oportunidade Aí nesse aplicativo você consegue Visualizar o seu Fast Pass que você programou E você consegue mesmo fazer a alteração do Fast Pass Quando você está lá no parque E você consegue também ir pegando novos Fast Pass Mas quando vence um horário de Fast Pass Ele te libera para você programar mais um Então nessa última viagem que a gente foi no Magic Kingdom Que estava bem cheio A gente conseguiu pegar A gente pegou vários Três Fast Pass e depois durante o dia A gente foi pegando outros Então a gente saiu do brinquedo Correra para o Fast Pass Voltava para o outro brinquedo Assim a gente conseguiu fazer todo o parque Senão não daria tempo de fazer todos os brinquedos mais legais Principalmente quando o brinquedo é novo E aqui também você consegue ver Toda a programação do parque Você consegue... Estando no parque Você consegue visualizar O tempo de fila de cada brinquedo Verdade Então às vezes a gente já Vamos no brinquedo tal E dá uma olhada Ah não, o brinquedo está com duas horas de fila Não, vamos deixar para depois Aí dá uma olhada Ah, a fila abaixou Vamos correr para lá Então a gente faz uma programação Bem em cima do que o aplicativo está mostrando E a mesma coisa vale, né Carol Para o aplicativo da Universal Da Universal também Que são os dois parques da Universal Que são bem legais E eles têm... O Universal não tem o Fast Pass Ele tem um outro sistema Que é o Express Que você consegue... Ah, é do cartãozinho? É Você consegue furar fila Só que esse Express Ele é pago Ele é quase o valor de um ingresso a mais Que você paga Para poder furar fila Então a gente acabou não optando Porque ficaria muito caro Mas ele também O aplicativo também mostra Todas as atrações do parque Tempo de fila, né? Tempo de fila Então, quinta dica Para o aplicativo funcionar no parque Todos os parques têm Wi-Fi Não precisa ficar gastando dinheiro Para comprar cartãozinho Para o celular O chip com os dados Porque todos os parques Todos os hotéis Têm sim Wi-Fi Você entra no estacionamento E já habilita Já o Wi-Fi E começa a funcionar É muito bom E funciona bem O Wi-Fi é de boa qualidade E gratuito Então vale a pena usar o Wi-Fi dos parques O Wi-Fi do... E também não tem senha É melhor, né? E também não tem senha Então isso é lenda Isso é mito Não precisa comprar o cartãozinho O cartãozinho de dados É... Porque você vai gastar dinheiro Todos os parques têm Wi-Fi Todos os hotéis têm Wi-Fi Todos os shoppings têm Wi-Fi Todos os outlets têm Wi-Fi Tem Wi-Fi menos na rua Mas isso não... Não faz muita diferença É... No parque que é mais importante, né? Então esse é um mito Que a gente carimba como... É que nem no Ristar, né? É que nem no... No Myth Buster É... Caçadores de mitos Caçadores de mitos Carimbo de mitos cancelados É isso aí Então a sexta dica O meu pai vai falar Uma coisa muito importante Então vamos lá Sempre que a gente vai pra lá A gente aluga carro Você tem a opção de não alugar o carro Mas a gente já acostumou a alugar Facilita bastante E eu sempre levo um GPS Que eu tenho bem antigão Que é da Garmin E esse GPS está com o mapa atualizado Dos Estados Unidos e Canadá Que eu fiz a atualização E por que que eu levo e não alugo? Porque é bem simples A alocação do GPS na alocadora de carro Custa 10 dólares por dia Daí só você fazer a conta Vai sair muito caro 10 dias de alocação É, são 40 reais por dia Então é muito caro Eu levo o meu velhinho aqui Que funciona muito bem Então pra fazer a atualização Desse aqui Eu entrei diretamente No site da Garmin E obviamente que você paga Pela compra desse mapa Então eu comprei o mapa Dos Estados Unidos Mas como a gente já foi Várias vezes Já atualizei isso aqui Faz um tempinho E ainda está funcionando legal Valeu a pena o custo Eu deixei de alugar Um GPS na alocadora Comprei o mapa aqui Que foi muito mais barato E já usei várias vezes Então o custo benefício Valeu a pena Uma outra dica Pra quem vai Que o pessoal pergunta muito Aqui no Brasil Eu não uso mais esse GPS A gente acostumou a usar O famoso O aplicativo Waze É E só que o que acontece Esse Waze aqui Ele depende dos dados Então como a gente não compra O chip de dados Eu descobri que tem uma forma De você usar o Waze Também vai depender De você ter o Wi-Fi apenas E aí tem uma configuração do Waze Assim que você chega lá Nos Estados Unidos Você não vai ter o mapa de lá Mas você consegue entrar aqui Em configurações do Waze Na parte de configurações avançadas Não sei se vai dar pra ver aqui na tela Tem um item aqui de configurações avançadas Que é transferência de dados E vai aparecer Atualizar o mapa da minha região Então quando você estiver lá Já conectado no Wi-Fi Você entra nessa opção E ele vai baixar o mapa dos Estados Unidos E aí como é que funciona na prática isso aqui? Como você não vai ter o Wi-Fi na rua O que você precisa fazer? Quando você estiver com Wi-Fi No aeroporto ou no hotel Você atualiza o mapa E você já programa todas as rotas Que você vai utilizar Você já faz a rota De tal a tal lugar E inicia E ele faz uma programação E ele fica memorizado Quando você sai E você não tem mais Wi-Fi Ele consegue fazer essa programação Que você já deixou memorizada Já fez Então por exemplo Eu usei esse daqui Mas eu fiz um teste com esse E aí o que eu fiz? Eu memorizei algumas rotas Para os parques Para os hotéis Para os outilés Que a gente ia para os shoppings Deixei tudo memorizado E consegui usar perfeitamente Mesmo sem ter o chip 3G Então Sétima dica É pra você estudar os parques Dá pra você entrar no site da Disney Ou do parque Ou sei que aí Vai ter um mapinha Vai ter também Várias coisas Todas as atrações Isso Vai ter informações das atrações Tipo tamanho O que mais A altura A altura da criança Para poder entrar naquele determinado brinquedo Você consegue visualizar E é bom você já estudar o mapa antes É melhor Ver as atrações mais legais E até você definir um roteiro Quando você entra no parque Você pode começar Normalmente as pessoas falam Ou você começa pela direita Ou pela esquerda E aí você faz o contorno do parque Então é legal você estudar o roteiro Ver as atrações que você acha mais legais A altura também Ver a altura Que a criança pode Ou não aquele brinquedo Então fazer um estudo antes É legal Outra coisa que é bem legal Também que a gente fez o estudo antes Nesse site da Disney Por exemplo Você consegue ver o horário dos parques Por exemplo O Magic Kingdom Ele tem umas atrações bem legais Tem dia que o Magic Kingdom Fica aberto até as 23 horas Onde você tem o show de fogos E o show de projeção no castelo Só que não são todos os dias Que eu me lembro assim de cabeça Mas lá no site tem São sábado, domingo Quarta e sexta No site ele mostra lá Então é legal você se programar De ir no Magic Kingdom Por exemplo Nesses dias Que você vai aproveitar o show E de outros parques também Com shows como o Fantasmic No Hollywood também é bem legal Então você vê o dia da programação O horário que tem Outra dica bem legal Tem algumas atrações Que as crianças pequenas Não podem entrar Por causa da altura Tipo a Sofia Tipo a Sofia Então a gente vai Nessas atrações Nos parques da Universal Tem uma área Que ele chama de Child Swap O que é essa área? Você entra no brinquedo Você pega a fila normal Entra no brinquedo Só que tem uma área específica Onde a Sofia pode ficar guardando Então a gente foi Por exemplo No brinquedo do Harry Potter E tinha uma salinha Onde a gente foi na atração Então a mãe ficou com a Sofia Na salinha E a gente deu uma volta no brinquedo Aí saímos do brinquedo Entramos na salinha Aí trocou Fizemos o Swap Isso Aí eu fiquei com a Sofia E a Mônica podia aproveitar o brinquedo Então essa é uma Porque você não precisa voltar tudo Você não tem que voltar na fila Pegar mais meia hora Uma hora de fila Para ir no brinquedo Você tem a opção de fazer isso Então oitava dica Desconto nos Outlets Alguns Outlets tem desconto Então você vai no site Nos dois Outlets que eu conheça Ok Então lá a gente costuma ir Nos Que são os mais famosos São os dois Outlets Que chamam Premium Que é o Premium Viniland Que é uma avenida que chama Viniland E o Premium International Que é o da International Drive Então você entra em um site E aí você pode imprimir Um monte de desconto É, explica melhor Como ela estava falando Você entra no site desses Outlets Aqui antes de viajar Entra, faz uma inscrição lá no site E você consegue imprimir Várias folhas com desconto De várias lojas Como é que funcionam os descontos? O Outlet já é mais barato Porque a função dele é ser mais barato E você tem alguns descontos Algumas tarjetas de desconto De algumas lojas Então por exemplo Uma loja está te oferecendo 10% de desconto A outra loja te oferece 10 dólares de desconto A cada 50 dólares que você gasta Cada um tem uma forma de desconto Mas é legal porque assim Além do desconto normal Que o Outlet já te dá Que o preço já é mais baixo Você consegue colocar Mais esse desconto Em cima do preço baixo Então começa a ficar Bem interessante o preço E também no site Além de você conseguir Imprimir esses descontos Você consegue imprimir um voucher Esse voucher você vai No Outlet na Food Court Que é a praça de alimentação Eles tem um quiosque De atendimento de informação Que você pega esse voucher E troca por um livrinho Com mais opções de desconto Então a gente sempre usa Não tenha vergonha de usar Porque o desconto nos Estados Unidos É a coisa mais normal do mundo Eles realmente O americano realmente Aproveita o desconto Qualquer cupom de desconto Eles usam E a gente vai Já foi pra lá algumas vezes E a gente aprendeu isso Com os americanos Na verdade eles economizam muito É... Nona dica Bibi de Bob É o Bibi de Bob de Boutique Isso Isso aí É... Pra quem não sabe Vai estar o link aí do vlog Que é um dia de princesa Então por exemplo A Sofia vai lá Ela se veste de princesa Aí ela arruma o cabelo Passa a maquiagem Pinta a maquiagem Pinta a unha Um dia de princesa Se caracteriza de princesa Isso E é assim É bem legal É bem legal Só que qual é a dica É... Essa atração é bem concorrida Ela é paga a parte Não tem nada a ver com os parques Tem em dois lugares Tem Tem duas opções de você fazer Você pode fazer no Downtown Springs Que é uma área da Disney Com várias lojas Que é onde a gente fez Ou você pode fazer dentro do Magic Kingdom Que fica onde tem o castelo É, do castelo lá dentro Tá Aí que... Qual é a dica? É... Se você for fazer isso Faça com muita antecedência a sua reserva Você pode fazer a reserva pela internet E você tem que entrar com pelo menos Seis meses de antecedência Que é muito concorrido E aí você entra na internet Lá no site da Disney Pega as informações Só que a reserva é feita só por telefone Então liga Se você não fala inglês Vai ter um atendente que fala espanhol Ou você pode até dar sorte De pegar um atendente que fala em português Porque tem brasileiro trabalhando em todos os lugares Mas faça com muita antecedência Caso contrário você vai perder a oportunidade A sua filha vai perder a oportunidade Foi muito legal Que a Sofia curtiu demais E essa é uma dica sobre o Walmart e o Walgreens Bom, Walmart Primeiro dia que a gente chegou A gente fez compras Para, por exemplo, comprar o carrinho Comida, roupa Tudo Primeiro dia, Walmart Walmart É super importante E também Walgreens Walgreens é uma farmácia Que tem todas as esquinas Todas, todas, todas Lá tem também tipo um mini Walmart Só que é uma farmácia E tem tudo Tem maquiagem Tem roupa Acho que não tem Mas tem comida Tem brinquedos Tem comida Tem a parte de maquiagem São lojas menores do que o Walmart Mas tem em todas as esquinas E a gente gosta muito A gente sempre vai Nessas lojas É verdade Quando falta alguma coisa A gente vai pra lá Bem rapidinho Então foi esse o vídeo Se vocês gostaram dessa dica Clique no gostei E se vocês tiverem dúvidas também Escrevam nos comentários Que isso é super importante E se vocês também tiverem Novas dicas Escrevam aí também Novas dúvidas Se vocês quiserem saber mais coisas Que a gente não falou nesse vídeo Escrevam Que a gente pode até fazer Um outro vídeo Ah, é outro vídeo E também se vocês gostaram Da presença do meu pai Clique aí no gostei Espero que vocês tenham gostado É E também quero fazer mais vídeos Com você Nossa, já tem muito vídeo Aqui rolando na minha cabeça Então Então foi isso pessoal E eu queria dar um abraço Para os meninos Para as meninas Como a Carol faz Mas eu queria mandar um abraço Para os pais também Que eu sei que os pais Também assistem O canal da Carol Legal? Então é isso Fiquem com nós E até o próximo vídeo Tchau